Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo assim, bem, bem legal, né? No vídeo passado, gente, mostrando pra vocês assim, um pouquinho da minha rotina, eu falei pra vocês que eu tava precisando muito de um escorredor de prato, né? Porque eu não tenho. E as louças que eu lavo, eu coloco em cima do armário. E aí, um inscrito aqui do canal, né? Se solidarizou. 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 Não sei. Um inscrito aqui do canal, gente, entrou em contato comigo e disse Beatriz, quero te dar um escorredor de prato. E mandou o dinheiro pra mim comprar um. Então, eu vou lá agora comprar o escorredor de prato e vou já mostrar pra vocês. Bom, gente, fizemos duas paradinhas aqui. Fomos ali no supermercado. Comprar ali um sabonete. Tava na promoção de um real. Lá em casa já não tinha mais. A gente foi lá comprar. Eu tô com medo do papado. Agora paramos aqui na bicicletaria aqui. Eu quero arrumar algumas coisinhas na bicicleta. Então, tchau, Isaac. Tchau. E já, já a gente segue o nosso caminho. Bom, gente, depois de muitas horas depois, lá na oficina, já tava desistindo. Aqui, na Big La, pra olhar o preço do nosso escorredor. Eu tô muito animada. Gente, olha o que na Big La aqui tá vendendo, gente. Olha essas suculentas. Que coisa mais linda. São R$4,99. Tem mais aqui em cima. Tem cactos. Olha. Eu não gosto muito de cactos, não. Eu gosto mais de suculentas. Eu acho que cactos... Tem esse aqui, ó. Bambu. Bambu da sorte. R$20,00. Nunca tinha visto esse bambu da sorte. Mas será que esse bambu da sorte dá sorte? Eu não sei, não. Tem aqui, ó. Tem rosa do deserto, mas ainda não tem flor. Dá R$60,00 a rosa do deserto. Gente, tem muitas coisinhas. Legal. Carnívora. Olha, é isso aqui. Bota teu dedo aqui, gente. Viu que me morder? Tá barata, hein? Gente, você já tinha visto, ó. Planta carnívora mesmo. É de carnívora. Carnívora de onáia. Tionáia. R$30,00. Então, bora entrar. Bom, gente. Amor, tá doido pra comprar esses organizadorzinhos assim, ó. Isso aqui é diferente, porque parece... Tipo, uma sapateira. É gaveteiro. Eu quero comprar só esse aqui. Só esse quadrado aí. Três gavetas, sai R$170,00. E aqui, ó. Olha o banco. R$13,00. R$13,00. É barato. Deixa tu ver. Olha, é verdade. Ó. Ó, as bacinhas, ó. R$12,00. Ó, aqui, ó. Caixa organizadora, R$20,00. Ah, é pequena. É pequena. É pequena. Parece... Não, eu achei que parecia maior. Ó, o incesto aqui, ó. 64 litros. Então, talvez eu tô comendo. Olha. Olha. Ó, então bora entrar. Olha, gente. As xícaras. Nossa, R$7,00 a xícara. Olha as taças. Amor, fica doida. Bom, gente. Aqui fica os escorredores de pratos. Vamos olhar aqui qual que nos encaixa. Gente, tem esse corredor caro aqui, ó. Esse aqui, ó. R$110,00. Vamos olhar ele pra ver por que que ele é tão caro assim. Pera, eu tenho que pegar o primeiro. Ai. Ai, porque ele é um gato chique aqui, né? Ó. É por isso. Ai, tem esse aqui. R$95,00. Mas ele também é bem grande. R$94,00. Não sei se é esse. Mas tem um aqui de R$90,00. Não sei se é esse. Porque uma vez eu vim e tinha dizendo o que tinha na promoção. Quando eu cheguei no caixa, não era ele. Tem esse assim. Esse aqui é só pra prato. Esses aqui são R$60,00. E são só isso aqui. Tem esse aqui de R$75,00. Ele é bem pequenininho. Dá pros copos, pros pratos aqui em cima. Algumas coisinhas aqui embaixo. Tem esse aqui, ó. Que é diferente. Princesa, esse aqui tá certo. R$75,00. Ah, tem uns menorzinhos ali em cima também, ó. Tem esse aqui. Aqui em cima, R$80,00. É onde coloca as colheres. Tem onde coloca os pratos. Colheres. Vou botar aqui no chão pra ver melhor. Dá pra colocar as colheres aqui. Os pratos. E aqui os copos. Bom, gente. Olhamos aqui todos os escorredores. E escolhemos esses aqui. Esse aqui. Ó. Esse aqui é bem legal. Tem espaço aqui pra colocar aqui as colheres. Os pratos. Os pratos. Então, cabe umas vasilhinhas aqui embaixo. E aqui os copos. A gente olhou todos aqui e viu que o melhorzinho assim é esse. Eu acho que é do tamanho que cabe a nossa pia. Né? Cabe na nossa pia e fica bem legal. E o preço dele, ó. R$79,99. R$80,00. Bom, gente. Ainda sobrou R$20,00 do dinheiro que a nossa inscrita mandou. E eu acho que eu vou levar aqui dois pratos. Né? Vai dar R$12,00. Dá R$5,99 o prato. Acho que eu vou levar dois pratos. Que lá em casa a gente só tem um. Bom, gente. A nossa inscrita me deixou bem à vontade pra mim comprar o nosso escorredor de prato. E o que sobrasse eu podia comprar o que eu precisasse. Comprei aqui já dois pratos. Além do escorredor. E eu quero levar uma plantinha, gente. Vamos lá fora olhar uma plantinha pra gente levar. Bom, gente. Eu preciso levar uma suculenta dessa. Porque elas estão lindas, lindas, lindas. Aqui em cima tem mais. Mais. Acho que eu vou levar essa aqui. Ai, são tantas lindas. Essa aqui também tá linda. Ou essa daqui. Ai, não sei. Acho que eu vou levar essa daqui. Será que é essa? Essa aqui também tá linda. Aqui. Um de cima. Ó, vou levar essa daqui. Suculenta. Tá R$5,00. Ai, gente. Olha que gracinha isso aqui. Uma samambaia. Olha que coisa mais fofa. Essas suculentas aqui estão morrendo. R$10,00 elas. Só porque são maiores. Mas, deixa eu ver. Tem uns cactos aqui. Eu gosto de coisa que tenha uma flor. Alguma coisa assim mais bonitinha. Acho que vamos levar o cacto, né? Que aí dá R$10,00. Dá o dinheiro. Deixa eu ver. Ai, furei meu dedo. Eu não acho muito bonito o cacto. Acho que eu posso levar duas suculentas. Essa aqui. Será que esse é igual? Não é não, né? Tô morrendo. Olha aqui, gente. Isso aqui. O que é isso? Aqui, gente. Pra vocês verem. É porque eu tô me levantando aqui no pé. Ah, essa aqui. Que gracinha. Acho que a gente pode levar essas duas. Ou não. Ah, eu gosto de coisa bonita, assim. Parece flor. Essa aqui eu acho que é bem parecida com essa. Tem essa aqui também. Ai, não sei. Vou levar só esse. Só essa daqui. Bom, gente. Já pegamos tudo. Agora vai aqui pagar. Tudo estranho. Bom, gente. Já compramos. Tamo indo pra casa. Chegar em casa eu mostro pra vocês lá. Botando lá bem bonitinho. Bom, gente. Já chegamos em casa. Já coloquei aqui pra vocês verem como é que vai ficar aqui nosso cenário. E, gente. Ficou ótimo, ótimo, ótimo. Olha só. E olha aqui. Nossa plantinha. E olha aqui, gente. A nossa plantinha. Tô pensando que daqui a um dia a gente vai ter que mudar ela daqui. Porque ela já tá bem grandinha. E os nossos pratos. E eu ganhei umas cartonas. E eu ganhei umas cartonas. E eu vou bater de noite. É de manhã. Tá. Mas é isso, gente. Olha aqui que lindo. Graças a Deus, né? Deus tem aí nos abençoado com pessoas maravilhosas nas nossas vidas. E hoje conquistamos mais algumas coisas. E bom, gente. É isso. O vídeo é esse. É bem curtinho. É bem rápido. Mas é pra mostrar pra vocês, gente. Que vale a pena. Sabe? Vale a pena a gente passar um sufoco aqui nesse YouTube. Porque existem pessoas maravilhosas assim como a Edilene. Que nos abençoou com este presente aqui incrível. Algo que eu tava precisando demais da conta. Então, assim, Edilene. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Que Deus só multiplique na sua vida cada dia mais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora, mais um item aqui pros nossos vídeos, né? Vamos estar usando aqui agora todo dia. E isso aqui é todo dia mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela companhia. E pelo amor que cada um de vocês tem pela nossa família. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.